Bom dia, queridos amados irmãos e amigos que porventura assistirão esse estudo posteriormente. Vocês tenham um domingo abençoado pela presença do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição chamada Mordomia Cristã. Então, ao final desse estudo, nós poderemos compreender o significado, o completo significado da que se diz Mordomia Cristã. Saber a importância do exercício da Mordomia Cristã em todas as áreas da nossa vida. Fazer uma análise pessoal do seu comportamento como Mordomio de Cristo. E ser fiel e responsável na administração de tudo o que recebe do Senhor. Nossa base bíblica para esse estudo está em Gênesis 14 e 2 Coríntios 8. E temos como texto áureo o verso número 20 de Gênesis 14, verso 20. E diz o seguinte, Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a décima parte do tudo que havia trazido de volta. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor, para enriquecer as nossas vidas. Encher a nossa vida de conhecimento da Tua Palavra. A Palavra que liberta, a Palavra que nos dá salvação, Senhor. Porque através de Jesus é que nós alcançamos a salvação. E Jesus é a Palavra, como diz lá em João. No início era o verbo e o verbo se fez carne. Ó Deus amado, glorificado seja o Teu nome, Senhor, em todos os momentos. E o que falarmos aqui, Senhor, seja vindo do Teu coração para o nosso, para que possamos ser instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua Palavra a quem quer e necessite dela. Pai amado, eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, mordomia, né? Existem duas concepções de mordomia. Uma é a mordomia secular, né? Que é ser servido, né? O que se diz na prática aí é ser servido, ter benefícios. Vinde até o que diz assim, quando o cara está bem, está a maior mordomia, né? Então, diferente do que a gente entende como no contexto cristão, é servir com os nossos dons, talentos recebidos de Deus mediante a sua graça. Então, para nós é diferente daquilo que o mundo entende como mordomia. Nós servimos a Deus com o que somos e temos de maneira desinteressada, de maneira diferente da mordomia propalada pela sociedade aí, pelo mundo secular. A pessoa que tem consciência da sua mordomia administra dons, talentos e bens na perspectiva de Deus, conforme suas orientações nas Escrituras. Então, como nós falamos de Gênesis capítulo 14, né? Nesse texto de Gênesis capítulo 14, nós vamos destacar alguns versículos de 18 a 20, que tratam de Melquisedeque como um personagem histórico, rei de Jerusalém, que tipificou Jesus Cristo, né? Então, nós vemos aqui, lendo a palavra, diz aqui, olha, 18. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E aí o verso 20, que é o nosso textual, diz assim, olha, seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas nossas mãos, nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia trazido de volta. Então, dando continuidade ao nosso estudo aí, e vemos lá no Novo Testamento, o texto de 2 Coríntios 8, ensina os princípios da contribuição, né? São dos versos 1 a 6, como nós vemos aqui, olha, eu vou ler para vocês. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, o que tem passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo pobres, eles deram ofertas com grande generalidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda que o povo de Deus, da Judéia... E eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse a ajudar vocês a completarem esse serviço especial de amor. Isso é Paulo escrevendo lá aos Coríntios, né? Então nós entendemos aqui que há uma necessidade nossa de mordomo cristão, de ter esse amor, né? Essa necessidade de servir sem interesse, desinteressadamente. Com o capítulo 9, esses textos mostram a generosidade dos irmãos da Macedônia para com os irmãos da Judéia, quando enfrentaram um período de muito longa seca, né? A liberdade cristã, a liberalidade cristã, tem a sua origem na graça de Deus, trazendo profunda alegria ao que contribuem e não se estanca na pobreza, pois começa com a consagração pessoal do ofertante a Deus, e não espera ser solicitada a uma entrega, né? Pois exige o privilégio de suprir as necessidades do corpo de Cristo. Então, quando os irmãos lá da Macedônia, né? Sabiam que os irmãos da Judéia estavam passando por dificuldade, por uma seca, eles se prontificaram, se dispuseram a ajudar. É o que nós lemos no capítulo 9 de Coríntios, né? Da carta de Paulo aos Coríntios. Então, nós podemos harmonizar o texto de Gênesis 14 com 2 Coríntios? Certamente que sim, porque o princípio comum nos dois casos é o reconhecimento de que somos de Deus e vivemos para Ele, né? Como está lá em Romanos, Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 diz o seguinte, Pois todas as cores foram criadas por Ele, e tudo que existe por meio dEle e para Ele. Então, é impressionante que a Bíblia não se contradiz, né? Ela vai se colocando sempre, os textos, as palavras vão se completando, vão se complementando e deixando para nós toda a necessidade, toda a verdade que nós devemos de agir, né? Abraão obedeceu a Deus por meio de Melquisedeque, e os irmãos da Macedônia obedeceram ao Senhor por meio do apóstolo Paulo, quando liberalmente, na sua pobreza, ofereceram o melhor de si mesmo ao Senhor e aos apóstolos. Entendeu? Então, nós temos que entender que essa necessidade, né? Como vimos em 2 Coríntios 8, né? Então, é uma necessidade grande que a gente tem de servir a Deus, porque Ele nos dá tanto, Ele dá, através do Seu amor, que é imenso, Ele nos concede tantas coisas, e nós temos que reconhecer a soberania, o poder de Deus, que tudo é dEle, nada é nosso, né? Já diz alguém que, quando a gente morre, devia ter no caixão dois espaços para botar os braços para fora, para gostar que a gente não está levando nada. E é verdade, a gente tem que usufruir e usar daqui dos bens que Deus nos dá, do conhecimento, da saúde, aqui nesse mundo, porque depois não tem mais oportunidade essa daqui, né? A natureza da mordomia. O mordomo é aquela pessoa a quem entregue tudo quanto o Senhor ou o patrão possui para ser cuidado e desenvolvido, né? É aquele a quem o Senhor da casa incumbe do governo daquilo que lhe é mais precioso. Em linguagem bíblica, isso quer dizer não só as terras, dinheiro, isso quer dizer que nós devemos ter não somente os bens materiais, mas também o cuidado com a família, com a esposa, com os filhos, né? Com os nossos dependentes. Então, tudo isso está incluído nessa necessidade de ser bom mordomo de Cristo, né? E o patrão, quando ele entrega, ele entrega completamente ao mordomo para administrar de maneira total, de maneira completa, né? Até a sua própria vida ele coloca nas mãos do mordomo, né? Daí se depreende que o Senhor exige de nós quando nos constitui mordomos seus. O que ele espera da gente é que a gente faça o melhor, sejamos os melhores mordomos. Por isso ele nos dá e nos prova a cada dia, né? Mordomia cristã é a resposta do crente ao amor de Deus que o criou, o preservou, o redimiu e o santificou, né? Pode ser denominada administração por parte do cristão da sua vida redimida e das suas posses, né? Pelo poder do Espírito Santo dirigido pela palavra, para a glória de Deus e para o benefício do homem. Mordomia é a expressão da fé cristã, a evidência de quão sinceramente um filho de Deus crê nas palavras que aceita. Então, essa expressão aqui, né? Que mordomia é a expressão da fé, da fé cristã, é real. Quem é aquele que é imbuído da fé cristã, ele não fica titubeante quando ele tem que ofertar, quando ele tem que dizimar, quando ele tem que, sabendo de uma necessidade de alguém, ele ofertar, ele servir, sabendo da necessidade da igreja de Cristo, né? As necessidades físicas, né? Então, ele, sinceramente, ele vai lá, se apresenta, eu quero participar, eu quero fazer o crescimento da obra de Deus. E aí nós vemos aqui que as escrituras ensinam que os crentes devem trazer à igreja a sua contribuição sistemática, né? E proporcional com alegria e liberdade para o aumento do ministério, da obra da evangelização, da beneficência e outras finalidades. Nós podemos ver isso em Provérbios, capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte, O provérbio falou da sua terra, mas nós podemos entender que nós devemos ofertar a Deus com o nosso melhor, não com o que está sobrando, mas com o nosso melhor. Mordomia é muito mais do que simplesmente aos domingos ir lá no gasofilácio, colocar lá uma ofertinha, é simplesmente se dar, se colocar à disposição do Senhor para aquilo que é a necessidade e que é aquilo que a gente vai servir com o nosso melhor. Também podemos ver em Atos, em Atos, nós podemos ver Atos 11, de 27 a 30, diz o seguinte, Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo, anunciou, haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar a ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que o entregassem aos presbíteros da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Eles souberam tão longe, eles estavam em um determinado local, e quando ficaram sabendo que haveria problemas com falta, com seca, com falta de mantimento, eles estavam lá em Antioquia, E aí eles souberam que lá na Judéia estava necessitado, e eles se prontificaram. E um dos irmãos, lá o Ágapo, se propôs a recolher e entregar a Saulo e Barnabé. Então, essa é a expectativa da mordomia. Sabendo que há uma necessidade, o bom mordomo é aquele que vai fazer o melhor que é possível que ele venha a fazer. A mordomia está ligada à liberalidade para repartir com os que mais precisam e o investimento na expansão do reino de Deus. Olha só o que diz aqui 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. E cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como diz a Escritura Sagrada, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Então, pode ter certeza, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, estão assistindo a esse estudo, não irá faltar. Quando você se dispuser no seu coração a ofertar, a oferecer, a ajudar, não vai faltar. Fé é isso, você crê naquilo que ainda não existe. Você crê que não vai faltar e não vai faltar, porque o Deus de toda provisão, o Deus que é o dono de tudo, que tem tudo sob o controle, tem tudo sob as suas mãos, sob a sua direção, Ele irá suprir as nossas necessidades quando a gente se dispõe a servir da melhor maneira. A nossa obediência a Deus nos leva à prática da mordomia cristã com base, primeiro, na sua palavra, com os dons, os talentos, o tempo, as oportunidades e o corpo de Cristo são sob a direção do Senhor. Isso significa que o seu reino está em primeiro lugar em nossa vida. Nós devemos ter, primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o que diz lá em Mateus 6. Então, nós temos que entender dessa forma. E a liberalidade cristã se origina na graça de Deus. Não é uma invenção nossa. É na graça de Deus, proporcionando bastante alegria àqueles que contribuem. Não para onde não há pobreza, onde não há pobreza. Nem onde há pobreza. Ela não se estanca ali. Nem onde há pobreza. Pois começa com a consagração pessoal do ofertante a Deus. E não espera ser solicitada. Ele se oferece para fazer. Pois exige o privilégio de suprir as necessidades do corpo de Cristo. A responsabilidade da mordomia aplica-se não somente aos cristãos como indivíduo, mas também a cada igreja local, a cada convenção, associação, a cada agência de denominação. Então, há essa extensão não somente da mordomia, não é somente pessoal, mas de todo o corpo de Cristo, toda a igreja tem que se comover, se conduir das necessidades e aí fazer o seu melhor. Aquilo que é confiado ao indivíduo ou à instituição não deve ser guardado num gesto egoísta, mas é empregado no serviço da humanidade e, acima de tudo, para a glória do Senhor. Neste contexto de mordomia, de que somos os ecônomos, os administradores de Deus em relação à sua criação, o cuidado com o meio ambiente não pode ficar de fora. Então, quando se fala em mordomia, pensa logo em só a parte financeira, parte... Não. Em todos os setores, do seu tempo, do seu talento, dos seus dons e tudo da criação. O mordom, o Senhor não entrega a sua casa para o mordom para cuidar de tudo? Então, quando Deus exige de nós, Ele deu a terra para nós e para a gente cuidar dela, administrar bem. Então, isso inclui os bens do meio ambiente. Então, isso não pode ficar de fora. O que nos falta é a mentalidade para ver a beleza do mundo. Somos cegos diante da natureza. Muitas vezes, a gente está vendo uma coisa deteriorar, mas mesmo assim, a gente não se importa com aquilo ali. Então, nós, cristãos, devemos nos importar, porque só existe essa terra. E, se a gente permitir que ela acabe, então, como é que vai ficar? O homem tem poder para dominar a natureza, porém, usa de modo errado. o cristão tem a responsabilidade de mostrar esse domínio, porém, corretamente, corretamente, e concedendo-lhe o devido valor às coisas reais, dominando, porém, sem destruir. Quando Deus criou o mundo, Ele deu autoridade para Adão para dominar sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais. Ele deu esse domínio. Então, mas hoje, nós temos que ter sabedoria para usufruir desse mando do Senhor. Como membros da Igreja de Cristo e gestores responsáveis da natureza criada por Deus, somos chamados ao compromisso com o meio ambiente. devemos, portanto, ter excelentes práticas visando, portanto, a preservação ambiental, deixando um legado para as futuras gerações. E aprendendo com o texto bíblico, olhando com atenção para o que ensina a nossa declaração doutrinária, e os estudiosos também, vivemos na prática a natureza da mordomia. Somos desafiados a um engajamento mais profundo na vida pessoal, familiar e também eclesiástica. E, para terminar, eu queria dizer assim, a mordomia, cristã, é um conceito que envolve a responsabilidade dos cristãos em administrar os recursos que Deus lhes concedeu de maneira sábia, ética e generosa. Esse recurso pode incluir tempo, talento, finanças, habilidade e até mesmo o meio ambiente. O termo mordomia refere-se ao papel de um mordomo, alguém que é designado para gerenciar os bens de outra pessoa. No contexto cristão, os fiéis são vistos como mordomos dos recursos que Deus providenciou. A ideia subjacente à mordomia cristã está profundamente enraizada na Bíblia e nas doutrinas cristãs. Muitas passagens bíblicas falam sobre a responsabilidade dos cristãos em usar seus recursos de maneira responsável e externa para o bem comum. Além disso, a mordomia cristã também aborda a noção de que tudo pertence a Deus e que os cristãos são apenas administradores temporários desse recurso durante a sua vida na Terra. Então, essa mordomia tem várias dimensões importantes. Primeiro, administração dos recursos financeiros. Os cristãos são incentivados a administrar suas finanças de maneira prudente. Tem talento e habilidade. Mordomia cristã também se refere ao uso responsável dos talentos e habilidades que Deus concedeu. Tempo. A administração do tempo é outro aspecto essencial na mordomia cristã. Cuidado com o meio ambiente. Alguns entendem a mordomia cristã como indivíduo a responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Generosidade e solidariedade. Mordomia cristã incentiva a generosidade e também a solidariedade. ética e integridade. Mordomia cristã também se refere a viver uma vida ética e íntegra, mantendo padrões morais elevados em todas as áreas da vida. Em resumo, a mordomia cristã é um princípio que chama os crentes a administrar todos os aspectos de sua vida de maneira responsável, centrada em Deus e voltada para o bem-estar de todos. Trata-se de uma abordagem que abrange a forma como os cristãos lidam com suas finanças, talentos, tempo, recursos naturais com o objetivo de glorificar a Deus e servir aos outros de maneira significativa. Como eu disse no início, que a gente, agora no final, a gente teria essa condição de compreender o significado da mordomia cristã, saber a importância do exercício da mordomia cristã em cada área da nossa vida, fazer uma análise pessoal do seu comportamento como mordomo de Cristo e ser fiel e responsável da administração de tudo que recebe do Senhor. Aí eu pergunto, como é que nós estamos sendo? Nós estamos agindo da maneira correta na mordomia, façamos uma análise de cada um, nós façamos uma análise de cada um e tomemos uma decisão. Se ainda não estamos sendo servos fiéis, não estamos sendo mordomos fiéis, vamos tomar a iniciativa, vamos, a partir de agora, vamos ser aquele mordomo que Cristo espera da gente, porque Ele está próximo de voltar. E aí, o que Ele espera da gente? como é que Ele vai nos encontrar? Vai nos encontrar desavisados ou vai nos encontrar conscientes daquilo que é a necessidade e nos encontrar fazendo aquilo que Ele espera de nós? Que tenhamos um domingo abençoado na presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa falar a sua vida nesse momento, possa fazê-lo entender que mordomia cristã é muito mais do que viver simplesmente, é se dedicar completamente ao serviço do Senhor, usando tudo que Ele te deu, usando sua saúde, usando a sua habilidade, seu dom, usando o tempo, usando de saber como administrar a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus dependentes, seus negócios, se você for patrão, que trate bem seus empregados, que isso dê a eles condições de crescer. É tão bom quando a gente vê os nossos funcionários felizes, trabalhando felizes, produzindo bem para que todos possam crescer. Então, façamos a diferença, sejamos cristãos que vamos fazer a diferença nesse mundo, porque a gente não vai esperar isso dos outros, nós vamos começar a nossa parte, a começar em mim quebra coração, diz um corinho que a gente cantava, começar em mim quebra coração. Nós sejamos, nós esperemos que os outros façam, façamos nós primeiro, vamos dar exemplo, vamos ser exemplo para as outras pessoas, tá bom? Então, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor me concedeu, de externar aquilo que está no meu coração, externar a Tua palavra, Senhor, que possa ser útil, Senhor, que alguém possa ouvir essa palavra, Senhor, entender, e entender que precisa fazer mais. Deus amado, toca no coração de cada um que ouviu essa mensagem, a começar no meu coração, e que possamos fazer a diferença nesse mundo tão hostil, tão perverso, mais que nós sejamos luzes nesse mundo, nós possamos ser sal e luz nessa terra. Pai amado, glorificado seja o Teu nome por tudo que o Senhor é, não importa qual seja a situação, mas o Senhor é bom e a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, porque eu tenho essa conscientização, que os irmãos tenham essa mesma conscientização. É o que eu te peço, te agradeço e louvo o Teu nome no nome de Jesus. Amém e amém.